O retiro iniciou na segunda-feira com padres, religiosos e diáconos de toda a diocese na Casa de Formação Divino Mestre. O pregador foi o bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, Dom Hamilton Manuel da Silva. Os cinco dias foram de interiorização e escuta através do silêncio, além de promover a fraternidade presbiteral proposta pelo Papa Francisco. A igreja sempre teve na sua tradição, isso é garantido nos nossos documentos, para que sejam religiosos ou diocesanos, pelo menos uma vez por ano, tenha o retiro anual do clero, onde os presbíteros se juntem não só para discutir questões pastorais, avaliativas, decisões, mas para rezar juntos. O retiro é realizado anualmente e o tema deste ano foi a espiritualidade presbiterial. Nós temos o Evangelho ou os Evangelhos como uma grande inspiração para o padre, mas as bem-aventuranças, o Papa Francisco mesmo diz, é uma síntese dos Evangelhos, em que Jesus proclamou na montanha, ali no Evangelho de Mateus, como uma síntese das virtudes, da prática, com relação a Deus e com relação ao próximo. Lucas também retomará depois no seu Evangelho de uma forma mais breve. A proposta desse retiro é aprofundar essa reflexão, que à luz das bem-aventuranças o padre, ele reveja, não só a vida cristã, mas como também o seu ministério, e se fortaleça nessa missão que Deus lhe confiou.